O que eu vi com amor Só o que eu sei é que no fundo desse meu coração A paixão guarda o mesmo calor E acredito que um dia você vai se trocar Que esse amor foi bom e sempre será Você não vai me esquecer Você não vai me apagar Se decidir procurar outro amor Vai perceber que não é fácil encontrar quem te ama e melhor O que eu vi com amor O que se passou Como pode morrer Para mim foi grande a dor Ao ver que acabou E você nem se importar Só o que eu sei é que no fundo desse meu coração A paixão guarda o mesmo calor E acredito que um dia você vai se trocar Que esse amor foi bom e sempre será Você não vai me apagar Se decidir procurar outro amor Vai perceber que não é fácil encontrar quem te ama e melhor Vai ver pouco a pouco Vai ver pouco a pouco Que a gente tem que jogar no jogo E que ao final de todos o nosso era muito maior Era muito maior Só o que eu sei é que no fundo desse meu coração A paixão guarda o mesmo calor A paixão guarda o mesmo calor E acredito que um dia você vai se trocar Que esse amor foi bom e sempre será Que esse amor foi bom e sempre será Você não vai me apagar Você não vai me apagar Se decidir procurar outro amor Vai perceber que não é fácil encontrar quem te ama e melhor O que eu vi com o amor O que se passou Como pode morrer